Oito a mão, oito a mão do bom Jesus, na galiléia, oito a mão, oito a mão do João Lucas Jesus, que acalma o mar, meu Jesus, meu Jesus, que cuida de mim, noite, dia, sexta, estar, oito a mão na mão do bom Jesus, que acalma o mar, meu Jesus, que cuida de mim, noite, dia, sexta, estar, oito a vida na mão do bom Jesus, que acalma o mar, meu Jesus, que cuida de mim, noite, dia, sexta, estar, oito a vida na mão do bom Jesus, que acalma o mar, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, que cuida de mim, noite, dia, sexta, estar, oito a família na mão do bom Jesus, que acalma o mar, meu 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 Jesus, que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim Que cuida de mim Que cuida de mim Bom Maria José Com o evento abençoado Amando o bom Zé Amando a família Amando o bom Jesus Da cala e regra Amando a família Amando o bom Jesus Da cala e regra Meu Jesus que cuida de mim Meu Jesus que cuida de mim Bom dia Que cuida de mim Que cuida de mim Amando o bom Jesus Amando o bom Jesus Com o evento abençoado Com o evento abençoado Amando o bom Jesus Amando o bom Jesus Vamos abrir o que é 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 o que Aplausos 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 Você viu aí de lá? 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 Você viu aí de lá?